Um homem que usa tornozeleira eletrônica foi baleado na manhã de hoje na cidade de Santa Rita. Eu tô com o Bonitão agora ao vivo nesse momento, Bonitão. Comigo aqui, Bonitão. Chama o Bonitão. Tô de volta, assim, sambuca, amigos da TV Era Pan, pois é. Vídeo de arma de fogo de entrada aqui do Trauma, por volta das 4h65 da manhã desta quarta-feira. Vídeo sem identificação. Segundo informações, essa vítima foi encontrada, desacordada, atingida com disparo de arma de fogo na cabeça. O detalhe é que essa vítima seria ex-prediário, estava de tornozeleira eletrônica. Segundo informações, os moradores da rua Antônio Martil de Pontes ouviram o disparo de arma de fogo. Quando saíram as portas, viram o corpo caído próximo a um poste, aí onde você vê nas imagens do nosso Gilmar Vieira. Nós estivemos lá pela manhã, colhendo informações, e esse jovem foi encontrado com um tiro na cabeça. As macas do sangue que registram o fato ocorrido no local, mostram que no local, inclusive, ele chegou a perder massa encefálica. Foi socorrido pelo SAMU aqui para o trauma, ainda está sem identificação. Ninguém apareceu no trauma para identificar o jovem que está aqui atingido com disparo de arma de fogo. O estado dele é considerado grave, ainda está na área vermelha. A polícia civil e a polícia militar, a polícia civil seccional de Santa Rita, está levantando os fatos para poder colher informações do que teria acontecido para que esse jovem, ex-presidiário com tornozeleira eletrônica, fosse atingido com esse tiro na cabeça. Há informações extraoficiais de que ele estaria praticando assaltos. O que chama a atenção? Como é que pode? Cadê o monitoramento deste ex-presidiário? Já que ele está usando tornozeleira eletrônica, estava em horário impróprio nas ruas. Pela lei, ele não poderia estar neste local, já que ele usa tornozeleira eletrônica, é monitorado pelo sistema prisional do nosso estado. E aí, o que aconteceu? Por que? E com a arma ao lado do corpo, estava com a arma ao lado do corpo, supostamente usada pela vítima para praticar assaltos durante a madrugada desta quarta-feira na região de Santa Rita. Pois bem, o jovem ainda continua aqui internado, em estado considerado grave, com um disparo de arma de fogo na cabeça. Repito, o fato aconteceu próximo à empresa de ônibus Santa Rita, na terra dos canaviais, região metropolitana da capital. Repito, a seccional Santa Rita está investigando o caso. Com imagens do Pantera Negra, Gilmar Vieira, ao vivo o repórter Rubem Júnior, o Bonitão, ao lado de J. Carlos, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Chama o Bonitão! Alô, J. Carlos, o Fabinho tocou num assunto aqui que realmente muita gente comenta tal. Como é que o cara está com uma tornozeleira e não é rastreado? Tu entendeu? Ó, se libera o cara, bota uma tornozeleira. Ele é rastreado ou não? Eu acho que não. Porque tem gente que está com uma tornozeleira e está assaltando a TV.